Fala pessoal, sou Spencer, do canal Inova Plus. INPI News está no ar, hoje é 27 de maio, trazendo notícias sobre o tema INPI, postagens disponibilizadas na internet de 19 a 25 de maio. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal Inova Plus no YouTube. É rápido e é de graça. Se já fez isso, massa, muito obrigado pela força, continue a nos prestigiar. Aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar a par das duvidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação dentro e fora do país. E não deixe de curtir e compartilhar os vídeos em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 20 de maio, o INPI lança novo edital. De concurso com 412 vagas. Confira as oportunidades. Disponibilizado no portal CPG, clique, petróleo e gás. E ainda. 25 de maio, o juiz anula ato do INPI e permite registro de marca mista de drogaria. Disponível no portal migalhas.com.br. Hoje nós teremos um total de 8 postagens. Vamos a elas. INPI, primeira postagem. 19 de maio, o INPI cumpre a agenda com representantes da indústria. O presidente terino de INPI, Júlio César Moreira, e o coordenador de relações institucionais de São Paulo, Mauro Catarino, se reuniram com dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, no dia 18 de maio, para apresentar o plano estratégico 2023-2026 do Instituto. Os desafios do INPI também foram abordados. Pela Fiesp, participaram o primeiro vice-presidente, Ravel Cervoni, e o diretor, Manuel Canosa. CPG, clique, petróleo e gás. Segunda postagem, primeiro destaque. 20 de maio, o INPI lançará novo edital de concurso com 412 vagas. Confira as oportunidades. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI está se preparando para realizar um novo concurso e lançará edital visando a recomposição do seu quadro de servidores. De acordo com informações confirmadas, o certame oferecerá um total de 412 vagas em resposta à necessidade de preenchimento de cargos no Instituto, que atualmente conta com mais de 880 vagas não preenchidas. Embora ainda não haja detalhes específicos sobre os cargos e as vagas disponíveis, espera-se que o novo edital contemple as cadeiras vagas no órgão. Portal de Preventura. Terceira postagem, complementando o anterior. 21 de maio, o INPI lançou novo edital de concurso público com 412 vagas. Saiba mais. De acordo com o Portal de Prefeitura, confira os cargos a serem preenchidos no novo concurso e seus requisitos. Atualmente, o INPI apresenta os seguintes números de cargos vagos. Oitenta e nove vagas para analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade intelectual. 3 vagas para pesquisador em propriedade intelectual. 51 vagas para tecnologista em propriedade intelectual. 130 vagas para técnico em propriedade intelectual. 209 vagas para técnico em planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial. INPI, 4ª postagem, 23 de maio. INPI faz reconstituição e restauração de processos de marcas. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas comunica a instauração de mais um procedimento de reconstituição e restauração de processos de marcas em atendimento à resolução INPI barra PR nº 194 barra 2027. A relação contendo a indicação do número e natureza dos autos desaparecidos, extraviados ou destruídos, bem como a síntese de seu objeto e do nome das partes interessadas, se encontra na Revista de Propriedade do Shell o RPI nº 2733, seção 1, Comunicados, de 23 de maio de 2023. A publicação individual para cada processo também está na RPI nº 2733, seção 5, Marcas. Mundo do Automóvel, 5ª postagem, 24 de maio. Volkswagen registra novo visual do Taos no INPI do Brasil. A Volkswagen do Brasil acaba de registrar no INPI a atualização visual do Taos, inspirado no taru chinês, revelando assim possíveis mudanças estéticas do seu SUV médio, atualmente fabricado na Argentina e vendido no Brasil. O destaque fica por conta da dianteira, que apresenta visual completamente diferente da visão disponível no mercado brasileiro. O registro do novo Taos exibe uma grande reta, que se alinha ao conjunto óptico, que, por sua vez, tem tamanho um tanto exagerado. Além disso, traz uma linha em LED no centro grade e tem já utilizado no atual. INPI, 6ª postagem, 25 de maio. INPI divulga relatório do Programa Piloto de Mentoria em PI. O INPI divulgou na 5ª-feira, 25 de maio de 2023, o relatório de avaliação do Programa Piloto de Mentoria em Propiedade Intelectual, da sigla PMPI, referente ao BN 2021-2022. No total, foram obtidos os seguintes resultados. 433 ações formalizadas, 1.027 mentorandos e facilitadores envolvidos, 2.730 horas investidas em 80 e CTs e empresas atingidas. O documento também apresenta o contexto da criação do PMPI, as ações de mentoria realizadas, os desafios enfrentados e as oportunidades de aperfeiçoamento do modelo. Jornal Bom Dia, 7ª postagem, 25 de maio. Encaminhado pedido de nova patente da URI junto ao INPI. A URI Erichin realizou o pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI, referente ao processo de fixação química do CO2 utilizando o catalisador mesoporoso MRD1A1, que vem de encontro com as pesquisas mundiais relacionadas à problemática causada para as emissões de CO2, o grande vilão e causador do aquecimento global. O Brasil radificou suas participações no Acordo Climático de Paris, em 2016, comprometendo-se a diminuir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025. migalhas.com.br, 8ª postagem, 2º destaque de hoje. 25 de maio, juiz anula ato do INPI e permite registro de marca mistra de drogaria. O juiz federal Eduardo André Brandão de Grito, da 25ª Vara do Rio de Janeiro, anulou a ato administrativo do INPI e permitiu o registro de marca mistra de uma drogaria. Segundo a decisão, em se tratando de marca formada por elementos dotados de baixo teor de distintividade para o segmento na qual seria, deve-se impor aos titulados o ônus da convivência. A empresa acionou a justiça contra a ato administrativo que indeferiu o pedido de registro para a marca mistra de drogarias mega popular. De acordo com os autos, o pedido foi indeferido por infringência ao inciso 19 do artigo 124 da NPI, tendo em vista o registro anteriormente depositado para a marca mistra de drogarias mega farm. De acordo com as notificações, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o nosso trabalho, crescimento e engajamento do canal. Tem mais, quer acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens que foram disponibilizadas? O link delas está na descrição do vídeo, é só copiar o que te interessar e colar no seu navegador. Por fim, peço, siga-nos também no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de seu informativo NPI News.